Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma lida que a gente está fazendo E dizer que está frio, pensa no frio que está fazendo, meu Deus do céu E o que é que está de cortar o rosto da gente Mas a lida é a seguinte, pessoal, vocês estão vendo ali, ó Estou com o Hércules aí, a gente está fazendo a aplicação de cloreto Pré-semeadura do milho em taxa variável Então aqui, na verdade, é uma manutenção Dose de manutenção mais uma correção parcial aí, certo? E aí eu quis fazer o vídeo para mostrar um pouquinho para vocês Acho que o barulho, não sei se o barulho vai deixar Mas se o barulho não deixar, depois eu narro esse vídeo de casa Então eu vou virar a câmera aqui, pessoal A gente está com o mapa aí, certo? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês Esse aqui é o mapa que vocês estão vendo, certo? Então onde está amarelo assim, ó É porque eu já passei, tem um pistão da bordadura Estou fazendo aqui que eu estou aqui com o caminhão Vou acabar essa ponta e finalizo lá na porteira A onde está vermelho, pessoal, é doses menores, tá? Indo aí taxas de 120 quilos por hectare Aonde está azul vai um pouco mais, vai 150, 170 E aqui assim tinha uns pedaços bem verdes, tá? Na volta aqui, que teve umas manchinhas de 200 quilos, 190 Mas é por aí, tá? É uma coisa muito curiosa até, pessoal É o seguinte, a gente olha E daí, ah, aqui onde eu pedi bastante potássio Que foi essa volta aqui, ó Bastante potássio É porque o solo é pior, né? A gente às vezes pode pensar assim Mas a gente tem que ter um entendimento do contexto E só para vocês verem, ó Essa parte baixa aqui, ó É aquela parte baixa lá, ó Que ela faz a volta aqui Eu estou bem no alto aqui Vocês vão ver depois Ela faz a volta assim, ó E o que que acontece? Foi o ano passado E o ano retrasado foi o ano seco Mas sempre é onde produz um pouco mais do talhão Por quê? Porque acumula água, né? Então acaba tendo uma extração maior Logo se extrai mais A gente tem que repor mais E é o que mostra no mapa ali Que vocês viram, tá? Então aqui nós vamos continuar o trabalho Eu vou ligar a tomada de potência Tá? Aí os discos lá atrás já estão girando Certo? E os discos já estão girando O cardan tá ligado, ó Tá? Mas ele só vai ligar a hora que eu pegar a área que não foi feita ainda Aqui eu vou sair da bordadura Pera aí Olha lá, ó Vê se vocês vão conseguir me ouvir Mas de qualquer forma, ó Taxa tá zero aqui, ó Taxa zero E a hora que eu entrar na linha ali Ele vai começar a mostrar Os valores Que vão caindo Olha lá, ó Olha lá, 190 quilos Aparece lá do lado de bem E aqui pra vocês terem uma ideia Nessa escala do lado esquerdo, pessoal É a variação, ó Que tá indo de 120 quilos Até 215 E aí tá caindo agora 190, que é o que aparece ali em KCL, ó Isso aqui, pessoal É o nosso nabo E esse ano foi uma coisa muito curiosa Até teve várias pessoas comentando comigo e tal, né E perguntando E tirando umas dúvidas E a gente trocou muita ideia Que muita gente percebeu E eu não falo só aqui do Rio Grande do Sul, tá Tem pessoas do Paraná aí Que acompanham a gente relatando também Os manejos De... Que as plantas de cobertura Tavam muito amarradas, assim Tipo, não cresciam Não se desenvolviam Inclusive o nabo, pessoal Que é uma planta muito rápida Tá E esse ano aqui pra nós Como ele sentiu bastante Tem muito... Tem um pan Tem muito tempo de semeada E ele tá bem novinho, tá Então é que vai dar uma cama Bem pequena pro milho Mas, enfim Tá aí Fez o papel Botou um pouco de raiz É... O pouco que ele ajuda Já é com certeza Muito melhor, né Que a gente não tivesse feito Mas olhem só Como ele ficou pequeno, né E a princípio Foi uma condição de clima Acredito eu Porque... Sempre se desenvolvia bem E esse ano Que ele sentiu bastante Pra se desenvolver Olha os buracos De tatu aí Tá, pessoal Então era isso aí Que eu queria compartilhar Com vocês Olha lá Agora aqui já pegou Uma mancha De 215 Então já cai bastante Florento Tá E assim a gente vai fazendo A manutenção É... Taxa média Aqui, pessoal Taxa média De aplicação 150 quilos Tá Essa é a taxa média A respeito De manejo Do nosso milho Plantio Que tá logo Por acontecer Eu vou comentar Com vocês Mas eu vou fazer Um outro vídeo Até que não esteja Nesse barulhão Aqui Tá Que o vídeo De hoje Esse barulho Aqui era mais Pra poder Compartilhar Com vocês Mas era pra poder Compartilhar Com vocês Essa Essa lida Que a gente tá fazendo E mostrar um pouquinho Aí Vai ficar bem barulhento Eu imagino Mas espero que Deva aproveitar o vídeo Tá bom E fiquem ligados Que eu vou contar Tudo aí Sobre o milho Que ímã Nós vamos plantar Qual vai ser a adubação Que a gente escolheu Para o milho Tudo, tudo Tá Então valeu, pessoal Obrigadão E até o próximo E até o próximo